Não se esqueça, Jesus está vendo você, não importa o seu estado, como você está, as pessoas à sua volta, nós vivemos um tempo de tanta indiferença, de tantos desprezos, pessoas que viram as costas para a gente, desprezam o outro, mas Jesus está vendo você, ele te conhece, te conhece por dentro, como a palavra diz, o que o homem não vê, Jesus vê, então você não está esquecido, tenha isso no seu coração, Jesus está te vendo.